Na Rádio Tobia M, o povo tem voz. São Paulo de todos nós. São Paulo de todos nós. De norte a sul, de leste a oeste. A gente está recebendo aqui essa figura tão importante no cenário político brasileiro, ex-deputado Roberto Freire, ex-senador Roberto Freire. Sua opinião sobre a transposição das águas do rio São Francisco. Olha, é uma questão muito polêmica. Reparem, você primeiro não está levando um novo manancial de águas para o Nordeste. O São Francisco já está no Nordeste, na parte de Minas e em grande parte na Bahia, e Pernambuco, Alagoas, o próprio Sergipe. Quem luta a favor da transposição são os estados nordestinos, que não são banhados pelo rio São Francisco. Então, a discussão, a grande discussão é que você está levando água do Nordeste para o Nordeste. E para atender uma região, deixando de atender regiões ribeirinhas, com um custo maior. Então, uma discussão, por exemplo, se você analisar, fica contra a transposição. Alagoas, Sergipe e Bahia. Se você ficar escutando o que o governo diz, parece que é uma obra benemérita, porque vai levar água... Vai salvar o Nordeste? Não é, não. Esse é residual. É importante. O problema do Nordeste não é falta d'água. Precisa acabar com isso. Não é falta d'água. Qual é o problema, então? É falta de desenvolvimento. Isso já se pensou um dia com o Celso Furtado, que lá tinha que ter, era processo de industrialização, geração de riqueza, porque você pode ter pouca água. Mas você tem uma grande vantagem, que o mínimo que você tiver de água, se tiver bem aplicado, você é melhor do que outras regiões, até do mundo. Basta ver o que é que significa o Vale do São Francisco. Onde você tem uma agricultura durante todos os... Uva? Não, tem de tudo, porque você tem aquilo que é fundamental. É igual a feira ao saluaru, tem tudo para a gente ver. É, mas isso não é do Nordeste não. Mas é verdade, o que plantar ali dá, é aquele negócio da carta de Péro Vaz Caminha. Por quê? Porque você tem aquilo que é fundamental. Tem o sol, se tiver a água, você tem o conhecimento, você está tendo uma agricultura, que em nenhum país do mundo tem. Você tem 360 dias do ano de sol. E isso é fotossíntese, isso é vida. Em outros lugares você tem seis meses, em outros seis meses tudo parado. É verdade. Claro que se tiver neve depois, você o solo está muito mais apropriado para qualquer cultivo, mas de qualquer maneira são seis meses parados. Lá no Nordeste, lá em algumas regiões, no Vale do São Francisco, demonstra isso. Você tem sol o ano todo, isso significa uma riqueza que nós brasileiros temos. Agora precisa ter investimento, coisa que nós não temos. Isso é que está. Falta desenvolvimento. O governo tem que agir, né? Falar menos e fazer mais. Ele está falando demais. Eu tenho que seguir, esse governo é muito bom de festa, mas é ruim de serviço. Eu chamo de Sambadilov. Vou chegar aqui, é um clone da Elba Ramalho. A Elba Ramalho, depois da gripe, de cabelo curto. É um clone, é. Então vamos ver aí se o clone... Para a Ibana, né? A Elba Ramalho é para a Ibana. Então vamos ver aí. Eu tenho o prazer aqui da Elba Ramalho. Claro que vai fazer um dueto com a Elba Ramalho. É isso, eu vou fazer um dueto com a Elba. Elba, é um prazer te receber aqui. Obrigada, é um prazer que eu tô vendo. Então vamos lá. Bate, bate, bate coração, dentro desse velho peito. Eu. Você já está acostumado a ser maltratado, a não ter direitos. Elba. Bate, bate, bate coração, não me deixe quem quiser falar. Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar. Oi, tum, tum, bate coração, que eu morro de amor com muito prazer. Oi, tum, tum, bate coração, oi, tum, coração, pode bater. Oi, tum, tum, bate coração, que eu morro de amor com muito prazer. Ae!